Opa, tudo bom? Bem se não tiver, meu amigo já sabe que ela só vai ficar agora, porque olha lá, vamos continuar aqui a nossa aventura em Juzentz, embora diretamente de onde paramos no vídeo passado, que foi exatamente aqui. Eu estou testando umas novas configurações de áudio do meu microfone, então, se o som estiver estranho, você me perdoa e eu vou e mudo na próxima vez, tá bom? Mas assim, eu testei, retestei, gravei, desgravei e aparentemente ficou melhor. Não sei nem se vai dar pra perceber a diferença aí, mas eu percebi, tá bom? Eu encontro pra interagir com seu companheiro. Nossa, eu faço carinho nele. Cara, eu tenho um sapo, bicho, no meu ombro. Eu acho isso muito da hora, tá ligado? Deixa eu ver o que tem pra lá. Porque eu vou falar um negócio pra você. Opa, tem um treco pra ali, mas daqui a pouco eu pego. Mano, eu não sei o que é isso até agora. Eu gosto de sapos. Os bichos não fazem mal a ninguém. Olha, tem coisa ali também. Os bichos simplesmente comem mosquito, comem mosca, comem tudo que faz mal pra gente, né? E aí, às vezes, as pessoas pegam e ficam matando os bichinhos. O que tem isso aqui? Não pode se matar sapo não, velho, tá? Tia Ilda, você precisa falar com eles. Quero fazer parte da expedição pro deserto também. Estão todos dizendo que não tenho idade suficiente, mas eu não me importo. O Neil também vai e ele não é tão mais velho que eu. Além do mais, ele é um mal criado. Vou precisar ficar no porto juntando algas velhas e fedorentas e fazendo meu dever de casa. Acho que limpar os canais com você deve ser mais divertido. Eu quero conhecer lugares novos, mas meus pais não me deixam sair da aldeia. Pode falar com eles, por favor? Haha, Adi, acredite em mim. Amor, não é nada divertido limpar a tubulação do grande reservatório. Pera, ele queria sair pra limpar a tubulação? Pra limpar merda? Como assim, velho? Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas tenha paciência. Você ainda tem muito tempo. Logo vamos partir pra planície. Não temos escolha a não ser ir com seus pais. Então é melhor não brigar com eles nesse meio termo. Não quero cruzar a planície com três caras emburradas. Sua tia favorita. Tá bom, né? Cara, o moleque quer sair daqui. Eu prefiro fazer dever de casa do que limpar merda. O que é isso aqui? Estão à venda mosquetões, anzóis, conchas sonoras. Pra dar ou trocar por suprimentos. Brancos. Concertos e reparos, redes e arreios, ponto de bolha, ponto de areia, qualquer tipo de costura. É só pedir pro Enio. Pedido. Medalhão brilhante e redondo. Ele não é valioso, mas é importante pra mim. Recompensa. Bolo. Hã? Em busca de trabalho. Trabalhos domésticos. Babá. Cuidador de choco. Aceitando todos os trabalhos verticais. Renovação, decoração e construção. A procura de voluntários pra expedição pras nuvens. A procura de água e esperança. Jute-se a nós as doze oitavas na fazenda de Beca e Arlo. Em campo alto. Pra partirmos nessa jornada. Cuidado com a insolação. Serviço de transporte de seixos, proases, fumerolia. Posso levar pequenas encomendas, pacotes e cartas. Animais não. Bora ver o que tem pra cá. Olha, tem outro treco pra subir. Agora, onde que eu subo? Aqui ou lá. Eita, o que é aquilo girando ali? Vai dar no mesmo? Será? Ah, não ali. Não, calma lá. Não dá no mesmo nada. Eu acho que ali é o caminho correto e aqui é o caminho errado. Então vamos pro caminho errado pra dar aquela exploradela, né? Olha ali, ó. Pra que eu subo aqui? O negócio ali. Tecnologia, né? Bora ver o que tem pra cá. A brada entrou. Rapidinho. Vai ter mais coisa pra ler aqui? Será? Pior que lá. Meu Deus. Que lugar é isso? O que é isso? Ah. Isso aqui dá onda. Agora você me pergunta, Douglas. O que que foi isso? Tem que fazer de novo? Passar a brilhada. O que que é isso aqui? Isso. Olha o bichinho no ombro, velho. Mas é muito da hora, né? Vão embora, né? Calma. Alguma coisa reagiu a ele? Não, né? Não reagiu nada, né? Vamos embora daqui. Ó, tem uma escadolha aqui. Pera aí que tem bastante lugar pra explorar, tá? O que que aconteceu? Fechou aqui? Você não tá maluco? Calma, fechou? Fechou nada? Ué? Você está de saca crazy comigo? Ah, não. Fechou não. Ah, tá. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu pensei que eu tinha perdido a exploração, velho. Ali? Eu não vou lá agora, não. Primeiro? Deixa eu só ver quem tem pra cá, olha. Tem mais coisa aqui pra ler, hein? Nesta oitava, estamos comemorando a volta segura da expedição 34 ao porto. A expedição foi liderada por Kori, que mais uma vez desbravou o horizonte. Estamos felizes em receber as crianças da Maré Baixa, que estão voltando com um tesouro inestimável e que agora estão entre nós. Os membros da expedição 34, descendentes dos célebres Ur, Iga e Ine, os primeiros a se aventurar na grande planície em busca do oceano perdido, caminharam mais longe do que nunca e finalmente conseguiram encontrar uma nova nascente após inúmeras expedições fracassadas. Um novo começo pra muitos vilarejos que estão esperando uma oportunidade desde que o oásis, fornalha e fumerolia atingiram seus limites populacionais. Uma recepção calorosa será realizada no próximo sono. Os últimos expedicionários fizeram uma torta de algas marinhas maravilhosa. Traga o que for beber. É aquilo, né? Aquela festa que você tem que levar sua cerveja, né? Daí você leva Glacial e bebe a Heine, que é do amigo, né? O que é isso aqui? Gazeta Guarda-Viva, edição 43, nove oitavas e uma terça após o Diusente. Eu não sei o que é o Diusente ainda, hein? O jogo tem que me explicar. Editorial. Nessa edição vamos dar uma olhada nas criaturas que deram o nome pra esta publicação quase cíclica. Os Guarda-Vivas, embora tenham surgido há muito tempo, nessa edição sobre animais selvagens ameaçados e em nossa edição especial sobre habitantes do grande reservatório. Nunca dedicamos uma sessão inteira pra eles. Já é hora de corrigirmos isso. Os Guarda-Vivas são conhecidos por seu voo lento e majestoso. No entanto, eles começam suas vidas agarradas nas rochas. Nessa primeira fase de vida, eles são como flores, conhecidas como encolheitas. Dentro das encolheitas estão as centelhas, pequenas criaturas brilhantes que voam em grupo pela escuridão nas cavernas e túneis. Quantas oitavas demora pras encolheitas virarem Guarda-Vivas? Quanto tempo o Guarda-Viva vive? Alguém já viu morrer? Veja no próximo Globo Repórter, não estou zoando. Muito foi esquecido sobre os Guarda-Vivas, apesar de serem testemunhas no passado da torre. Nesse momento em que escrevo, eles já desapareceram quase que por completo. Conhecemos as centelhas apenas nas histórias infantis. Dizem que elas pegam as crianças malcriadas. E ver encolheitas é bastante raro. Só é possível nos túneis mais remotos. Nas próximas páginas tentamos constatar alguns fatos sobre elas. Você sabia, com base nas informações que recebemos da equipe de fiscalização de água, que às vezes encontram essas criaturas nas rondas de manutenção e que somos muito gratos, se aproximar as centelhas faz você se sentir mais leve. Portanto, não se esqueça de se comportar crianças. Vamos esperar que a queda na atividade dos ciclos recentes concedam às encolheitas, centelhas e Guarda-Vivas a paz, tranquilidade e espaço que precisam para prosperar. Não entendi nada, mas incrível, né? Eu acho que você entendeu, você que acabou de ver essa história. Tá, aqui eu já vi tudo que tinha que ver. Agora eu vou subir naquela escada que tá ali dentro. Não, esse cara tá pra cá, na verdade, né? Aqui é essa escadolha. Vamos subir rapidinho. Bora, mamão. Opa, opa, opa. Isso. Oxi! Beleza. Ai, dê pra se mover numa borda. Ah, eu ia pregar meu... Meu pitão ali ia assaltar, né? Mas tá bom. O que tem pra cá, mano? Ó, tem outro livrinho aqui. Pera aí que eu já leio. Ó, aqui eu consigo subir mais. Nossa, é muito lugar pra dar uma explorada, né? Vamos colocar uma pedra aqui, né? Olha que lindo. Olha isso. Cara, a estrutura aqui já foi mar, né? Agora virou um deserto. Sabe se Deus lá por quê? Minha teoria, tá? Não estou afirmando nada. Importante deixar bem claro aqui. O que que é isso? Diário de bordo, 12 oitavas e o tom após a Jusent. Geralmente, só de chegar na Maré Baixa, no meu antigo farol, já era uma expedição pra mim. É difícil acreditar que, dessa vez, a aventura estava apenas começando. No ponto de encontro, eu me encontrei com Matt, uma jovem mulher daqui. Assim, jovem. Ela é mais jovem que eu, de qualquer maneira. Os pais dela partiram e, como outras pessoas de nossa idade, ela decidiu ficar. Essa ideia se espalhou entre as gerações mais velhas e... Deixar o ninho familiar não é uma tarefa simples. Eu não conheço o Matt muito bem. Calma, calma. Mas sei que temos algo em comum. A lacuna enorme entre nós e nossos pais. Ela pareceu aliviada quando me viu. Pela primeira vez, eu fiquei sem palavras. Sorri com vergonha de ter chegado ali. Com a mochila toda desfeita e o cabelo todo arrepiado. É isso aí, Bianca. Você não é nada social. Mas fiquei contente de saber que eu não viajaria sozinha. Pra minha surpresa, no velho sol apareceu. Acho que não trocamos nenhuma palavra até agora. Será que um velho como ele vai nos acompanhar? Desde que eu era criança, sol tem sido o velho erenita que mora nas alturas. Eu costumava morrer de medo dele. Ele vinha pro porto de vez em quando, como uma aranha descendo de suas teias. As outras crianças e eu fugimos sem olhar pra trás, gritando de medo. Mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto um calafrio ao vê-lo caminhando em minha direção. Partimos em um grupo de três. Já que ninguém mais apareceu pra se juntar a nós, logo percebi que não precisava me preocupar com ele. O sol estava liderando o caminho com pés ágeis que escalam falésias com uma facilidade invejável. Matt, continuavam nos seguindo, cheio de energia. De repente parecia que a velha era eu, Bianca. Tá. Vamos. Vou falar pra você. Eu queria muito, tá? Eu queria mesmo, assim, conhecer alguém chamado Matt. Nossa. Cara, mas a pessoa tinha que ser minha amiga, tá ligado? Ou amigo, né? Pra eu pegar e zoar ele muito, velho. Tá, vamos passar pra lá. Lá do outro lado tem coisa pra fazer, né? Eu acho que subir ali não é uma boa. Deixa eu só dar uma olhadinha antes. Cara, não, na verdade eu vou subir. Depois eu desço, tá? Porque eu acho que aqui é um progresso, né? Eu não quero progresso agora. O que que tem pra cá? Cara, aqui realmente... É o progresso? Mano, eu tô perdido. Eu não sei se aqui é o progresso, não. Ó, dá pra colocar a corda lá e aí meio que escalar de volta pra baixo? Não, eu vou descer. Eu vou descer por onde eu vim. Eu acho que tem coisa lá embaixo ainda. Pera, calma. Mas é claro que você não precisa ver eu descer, não quer ver? Ah, na verdade, aqui do outro lado que eu queria ir... Ele vem pro mesmo lugar, né? Que é aqui. Eu acabei de descer... E ele simplesmente dá aqui. Ou seja, o caminho vai dar lá mesmo. O que que é isso? Querida Matt. Você provavelmente vai rico, o que eu tenho a dizer. Mas eu queria ser um choco. Sem nada pra fazer, além de ser redondo e fofo o tempo todo. Sem trabalho, sem crise existencial sobre o futuro. Seria melhor que ficar batendo de porta em porta. Mas alguém precisa trazer água pros mais velhos. E jamais achei que isso fosse acontecer. Mas estou começando a gostar deles. Lembra da Coco? Ela me fez ouvir e tirar o pó da sua coleção de conchas. Ela está meio surda, então alguém precisa escutar de vez em quando pra não estragar. Dizendo ela. Uma das conchas estava tão velha que quase que se desfez da minha mão. Acho que sentem falta do oceano, assim como nós. O relacionamento com sua família está melhor? Ainda estão chateados? Não precisa me contar se foi difícil. Posso não estar aí pra te ajudar, mas estou enviando boas vibrações. Ha ha ha. Essa Coco. Eu sei te admirar e com certeza não teria essa paciência. O relacionamento com os meus pais ainda está agitado. Eles deixaram o oceano desaparecer, mas não querem entender o que aconteceu. Não somos responsáveis, eles dizem. Eles partiram agora pro oásis caldeirão. Eles pediram ao pessoal da fornalha, mas é difícil encontrar o lugar lá. Pelo menos as coisas estão mais calmas pra mim. Agora que eles partiram, eu me sinto mais leve. Talvez eu devesse fazer uma viagem também. Tá bom. Descobrimos a historinha da Matt aqui. Olha só, os pais então sabiam que, né, algo estava errado. Ou seja, o oceano realmente desapareceu. Eu acabei de confirmar aqui nessa cartinhola. Por isso que é bom dar uma lida em tudo, né? Eu não consigo colocar a corda ali, vou ter que subir de novo, né? Beleza, cheguei. Agora eu jogo a cordinha lá. Rapaz, essa corda é boa, hein? Eu queria, tá? Calma, 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 calma. Relaxa. Não, 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 não. Pegou? Não, dá pra mim ali. Calma, calma. Dá pra mim ali, na verdade, né? Boa. Esse bichinho vai me levar ali pra cima. Isso. Agora a gente desprende a corda dali. Cara, eu vi tudo aqui? Eu acho que vi, né? Tomara que eu tenha visto, tá? Nossa, que lindo. Olha. Olha essa paisagem aqui. Né? Vambora. Vamos continuar a nossa peregrinação. Pra cima, né? Que até agora eu só li. O que que é isso? Mano, tinha uma água viva ali. É uma impressão minha. Não consigo vir pra cá. Vou ter que passar nessa greta aqui. Boa. Eita. Deu um loadzinho, hein? Começou uma musiquinha boa. Botar a coisa aqui. A gente já desce. Nossa, como é que ela desce? Que ele desce, quer dizer... Olha. Agora, o que que é isso aqui, né? E por que começou a ser musiquinha? Olha. Isso aqui era um peixe. Era só um... Um calangão, velho. O que que isso faz? Isso aqui faz água? Tá. O que que eu vou fazer aqui? Ah, tem um caminho aqui, ó. Tá bom. Ali só tinha aquilo. Acho que eu não interajo com aquele negócio ali, né? Eu só, tipo, revelo e pronto, né? Era pra eu ter aproveitado a carona, né? Mas, enfim. Eu dei mole, velho. Deve ter aproveitado a carona de bicho aqui. Agora eu vou ter que escalante. Pra cima, meu bom. Pra cima, pra cima. Boa. Ó, moleque. É um enzima escalador, hein? Agora, esse aqui eu aproveito a carona. Pelo amor de... Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Isso. Boa. Beleza. Bora. Agora eu já não fui mais trouxa. Agora, seja lá o que foi que aconteceu aqui. A gente desce. E vamos por aqui. Cara, já tá cansado? Não, não, não. Deixa eu dar uma descansada, porque eu não vou morrer. Ele só faz assim com o bracinho, né? Faz assim e tá bom, né? Já descansou, tá ligado? Tá bom, mas pra onde eu vou agora? Cara, bota um pitão aí. Enfia um pitão aqui, ó. Botou? Acho que sim, né? Boa. Ah, eu posso enfiar um pitão no meio da... Da parada ali, né? Mas você entendeu, né? Eu posso enfiar um pitão no meio desse pó ali, pô. Bora. Fazer um treco pra gente subir ali. A gente usa nosso... Nosso girinho aqui, pra não liberar seja lá o que for. Aqui, ó. Só usar ele. Ele vai liberar aquelas florzinhas ali. Oh, esse aqui é... Esse aqui é Mr. Olympia, tá certeza. Olha, olha... Olha a agilidade do moleque. Olha. Quem arramou o Gino perto desse moleque aqui, velho. Beleza. Ó, moleque, escala os bagulhos com extrema facilidade, pô. Olha, tem uma... O que que é isso? Ah, uma concha, né? Pra gente ouvir um pouquinho e dar aquela relaxada, tá ligado? Ó. O que que é isso, mano? Olha, parece tipo meio que um gerador, né? Que passava água e ia gerando alguma energia, será? O que é que, mano? Parece um saco com alguém. Não, não é. Não é. É um saco, na verdade, mas não tem ninguém dentro, né? Tá bom. Ok. Ah, essa daqui tava velha, tá? Do jeito que a Bianca, ela falou, né? Como é que eu... Ah, tá. O que que isso fez? Beleza. Eu não passo pra lá pulando, né? Ó, eu posso fixar a coisa ali. Mas tem um caminho pra cá que podemos ir e dar uma explorada, né? Eu quero descobrir mais da história da Matt e da Bianca, né? Queria, mano. Tomara que tenha mais alguma cartinha delas aqui. O que é isso? Desculpa, mas percebi que não estou recebendo mais meu jornal, o problema é comigo? Ou foi um descuido da parte de vocês? Já que estou aqui, queria também parabenizar pelo programa do choco. Só o que aqui. Olá, como deve ter notado, não há água suficiente pra que as estações postais possam funcionar. E há poucos seixos disponíveis pra fazer as entregas em segurança. Por esse motivo, a equipe Voz das Ravinas decidiu acabar com a publicação. Mesmo sendo um momento delicado onde gostaríamos de informar a todos, ainda não decidimos o que vamos fazer diante dessa nova situação. Agradecemos o feedback sobre o programa. Nós adoramos cobrir aquele evento. Espero que possamos discutir sobre ele algum dia. Quando não se tem água, tudo fica mais difícil, não acha? Mas, pô, como assim, velho? Dependia da água pra enviar as... Na verdade, eu acho que isso aqui era meio que um povo que fazia tudo baseado na água, né? Então eles enviavam, por exemplo, cartas pela água, os jornais aqui eram distribuídos pela água. Agora, como que se fazia isso, não faço a mínima ideia. Mas... Eles dependiam da água pra fazer tudo, né? E aí a água acabou e meio que eles começaram a migrar pra aqueles outros locais. Eles tinham pra cordalha, não sei o que lá das quantas ali. Só que foi lotando, né? E aí não tinha mais espaço. Bem, isso foi o que eu consegui extrair das cartinhas até agora, né? É pra lá que eu vou, né? É. Vou jogar a corda de bola ali, ó. Bom, e aqui a gente sobe com R. Tá, mas pra que que eu fiz isso? Pra onde é que eu vou daqui? Ah, é pra ali, ó. Não, 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 não. Pera, 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 pera. É pra cá que eu vou, é pra cá que eu vou. Pode fazer assim. Bora, meu bom. Isso. Beleza. Ah, tem ali pra colocar. Vou colocar a corda pra lá. Aqui eu acho que é a questão de subir, né? E aí eu vou... E aí eu vou dar exatamente... Opa. Boa. Oh. Um exime escalador, velho. Vamos embora. Colocando toda a minha habilidade à prova aqui. A prova de tudo. Não posso ficar pulando muito, não, que acaba estaminhando muito rápido eu pular. Lá vai eu pular de novo, né? Eu já tô chegando aqui mesmo, então tá de boa. Eu queria ver a paisagem ali, né? O que que é isso? Prit, eu nunca vi tanta gente descendo das alturas e alguns estão parando na maré baixa. Talvez a minha situação não seja tão desesperadora, afinal. O oceano intervém a um coração paciente, como minha mãe costumava dizer. Talvez eu consiga encontrar alguém. Não tenho muitas escolhas. Além do velho Yon, né? Ele faz o meu coração disparar com suas covinhas, mãos calejadas e camisa xadrez que usa sempre. Yon? O padeiro? Espero que esteja brincando. Eu nunca sei quando está me zoando. Enfim, eu também estou deixando a torre. Desculpa, Bessa. Não tenho como te esconder. Eu gostaria que voltássemos a aprender nossos mosquetões e nossas escaladas como nos velhos tempos. Antes de encalhar no velho Pier. Eu queria muito que você viesse comigo. Mas tudo bem. Estou me juntando à aldeia vizinha. Eles conseguiram um lugar pra mim em um dos seixos. A gente se vê em algum lugar da planície, né? Não fique bravo comigo. Você te... Falta das suas cartas. Nossa, tá todo mundo indo embora, mano. Porque provavelmente... Por que isso aqui está piscante? Provavelmente isso tudo aqui dependia de água, né? E aí começou a secar as coisas. E aí as amizades foram se desfazendo. A galera começou a sair fora. Bora. Pega uma cartinha pro pai aqui. Opa, tem uma pedrinha pra colocar aqui, né? Já então, já empilha a pedra. E entra por aqui. Tem nada ali embaixo. Tem uma paisagem boa aqui, né? Sabia. Eu sabia. Paisagem boa sim, né? Olha o meu girinho. Seria melhor se estivesse com água, né? Nossa, eu tô muito longe ainda do topo. Me deram mole, né? Era uma civilização de água? Podia começar a ser uma civilização do sol, né? Se adequar, né, velho? Não, não? Capítulo 3. Solstício. Nossa, que lindo esse local. Olha só. Dá uma cartinha aqui. Lógico que tem uma cartinha ali pro pai. Diário de bordo. Doze oitavas e uma terça após a Gizent. Isso sim é uma aventura. Quer dizer, tudo bem, acabamos de começar. Ainda não saímos do caminho que conhecíamos. Mas, pra mim, já é muita coisa. Não consigo tirar o sorriso do rosto. Acho que precisava disso. Sentir as pedras nas minhas mãos. Sair da mesmice. Andar por aí. Estou conhecendo melhor meus companheiros. Embora nossas conversas girem apenas em torno de qual rota seguir pra chegar à expedição. Matt e Sol... Estão se dando bem. Muito mais do que eu esperava. Provavelmente podem nos escutar rindo por toda a planície do Sol. Ao embarcar nessa jornada, Sol quer recuperar o seu passado. E Matt... Quer salvar o mundo do futuro. Já eu, se eu conseguir chegar ao ponto de encontro, já estou feliz. Eu nunca ousei sair de casa. Bem, sair de verdade. Sem meus pais. Mas eu sonhei com isso. Ter aventuras incríveis. Encontrar um novo porto pra chamar de lar. Qualquer lugar que não seja a maré baixa. Eu nunca achei que pertencia àquele lugar. Talvez eu não tenha tentado o suficiente. Já que gasto tempo demais sonhando com lugares distantes demais. Mas o que eu podia esperar da maré baixa? Além de casas vazias e perguntas sem respostas. Já era hora de tentar alguma coisa diferente. Para Matt e eu, escalar é uma coisa que fazemos apenas quando não temos mais nenhuma opção. É eufemismo falar que hesitamos sempre que precisamos nos lançar ao céu aberto com apenas nossa corda. Mas tentamos nos encorajar e apoiar uma na outra. Para Sol é diferente. Ela consegue definir a rota com uma grande facilidade. Ele nos contou como gostava de escalar quando criança pra colher algas com seus pais. Isso foi antes da Jusente. Outros tempos. Desde então, ele viu a seca transformar lentamente a torre em um deserto. Sol me lembra os marinheiros das histórias que ouvimos. Aqueles que não conseguem se acostumar com a inércia da torre depois de passar a vida inteira no mar. Sol é realmente estranho andando. Era o que nos aterrorizava quando éramos crianças. Mas parece um alpinista profissional escalando. Bianca. Então, a Bianca e a Matt se juntaram com o Sol, é isso? Então, eles se juntaram com o Sol. E aí começaram a escalar as coisas aqui. Para chegar em algum local. Olha isso, mano. Olha. E pensar que eu estava ali embaixo, hein. Olha o tanto de urubu. Ali tem um barco. Olha só. Isso aqui tudo era mar, né? Interessante. Mas assim, a gente vai descobrir o que aconteceu com Sol, Matt e Bianca no próximo vídeo. Porque já está dando tempo bacana de Jusen por aqui. O jogo está de veras interessante. Estou curtindo a história até aqui. Estou curtindo esse escalar. É uma gameplay bem gostosinha de se fazer. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Desce e deixa a sua inscrição. Deixa também o seu gostei para fortalecer o trampo do peito aqui. Se quiser ficar sabendo dos próximos vídeos que eu for lançando aqui no canal. Desce e também ativa as notificações. Mas assim, o YouTube te avisa quando eu lançar os próximos capítulos das gameplays que eu estou fazendo. E nos despedimos por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Olha o falou aí. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.